Fala pessoal, beleza? Aqui é o Romário Tavares de Patos de Minas Comprei um skin na Pop Artes Skin, estilo fibra de carbono para aplicar aqui no meu Play 5 Apliquei, gostei bastante e com arte moderno Tirei as tampas aqui do console e apliquei e ficou sensacional Recomendo a todos, abraço